Quem disse que para a festa de final de ano só pode usar branco? Olha que tem muita gente ousando na escolha das cores. Para você que ainda não decidiu o que vai usar, confira agora com a apresentadora Daniela Chaves quais são as tendências para as festas de final de ano e para o verão 2018. Já pensou no que usar nas festas de final de ano? Não? Ainda tem dúvidas? As comemorações estão chegando e você não pode deixar de arrasar com nukes maravilhosos. Seja na reunião em família ou na confraternização da empresa. O importante é estar lindo, não é mesmo? Nós do Tendência em Moda selecionamos alguns looks, não é mesmo, Aline? Sim. O que você tem a mostrar para as nossas telespectadoras hoje? Hoje, com a moda do Marfila, nós temos uma proposta para um look de Natal. Ela é uma peça super tendência, trazendo para vocês a proposta da calça pantacur, que é essa calça que pega na metade da perna e uma boca mais aberta. Ela é a tendência de 2018, não só para verão e inverno também. Tatiane vem trazendo também a tendência da pantacur, agora no macacão. Trazendo com brilho, que pode ser usado no Natal e também para pessoas que não fazem muita exigência do branco no réveillon. O pantacur aparece também nesse macacão, mas em calças que estão super em tendência nesse look. A Marfila agora traz um clássico do réveillon, que é o branco e renda. Nada mais para combinar com toda a tendência de réveillon clássica que existe. Só que traz um conceito nessa roupa agora mais renovada, que seria a fenda que está super em moda nos últimos looks de festa. Aline, qual o próximo look agora? Agora a Marfisa vem apresentando uma outra proposta também, que pode servir tanto para o ano novo como para o Natal. Sim. De um amarelo, que quebra mais o branco do réveillon. Até porque, numa festa em que todo mundo vai estar branco, quem aparece no total amarelo, com certeza vai se destacar mais na festa. Ainda mais com essa peça, que traz uma frente única do vestido e fendas laterais, que como eu já disse, as fendas vão estar muito em alta nas roupas de festa de final de ano. A Tatiane vem apresentando uma proposta para um look de festa durante o dia também. Também pode ser usada à noite, com tecido fluido, estampado e de uma manga buffet, que também é uma reutilização da década de 80, muito reaproveitada nos looks de hoje em dia, das tendências. É uma proposta de uma roupa para o dia a dia, para as festas que vamos ter na cidade. O look que a Marfisa vem apresentando é também mostrando peças que estão super em alta. Temos o vestido de golinha baixa, acenturado, reto, de corte reto e em linho e tricô, porque é a peça que mais vai estar em moda nessas festas de final de ano e também para o verão. Tatiana vem com a proposta também clássica para o réveillon, mas agora no tamanho plus size, para mostrar que quem veste acima do GG e gosta de andar no branco, não quer fugir do branco no réveillon, a gente tem também essa proposta do look total branco. Ela também é um tecido fluido, é num crepe, que também, principalmente que para a sua aí, que é quente, então é um tecido mais confortável para ser utilizado nas festas do final de ano aqui na cidade e região. Outra tendência que vem acompanhando as roupas de moda festa são os vestidos assimétricos. Marfisa traz uma peça que mostra bem o que isso quer dizer, que são um lado comprido, outro curto ou, no caso desse modelo, várias pontas assimétricas que acompanham o vestido. Uma peça que é a tendência que a gente vinha comentando do tricô e agora com uma composição por dentro que você usa para disfarçar a transparência. Então você tem duas peças que seria a composição interna e a externa de tricô, que dá toda uma elegância, um vestido mais para a festa, você pode utilizar casamentos, formatura, então não só para o Natal e Réveillon, mas também para uma ocasião mais formal. A Lênia, eu gostaria de agradecer pelas dicas de hoje de moda, espero que as nossas telespectadoras tenham gostado. Eu que agradeço a TV Arasfai por ter vindo mostrar as tendências de festa de final de ano e também que vão continuar aí para o verão de 2018. E quem quiser conferir essas tendências é só vir aqui na Quintas Multimarcas que receberemos vocês com muita agradecida. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de AZ. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormay, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Rusquarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando um ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas. Máquinas e equipamentos agrícolas. Show pirotécnico variado. Projetos e montagem de irrigação. Fone 3731 3795 Todas as possibilidades para a sua casa, você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Ruas Órido Colares, 217. Waip Cuidinhas. Lheira, 3344. Música Música A CIDADE NO BRASIL